Verdadeiramente, Senhor, eu não desisti, Pai, da minha mulher. Tu és o teu, Senhor Jesus, que me trouxe de volta. Envergonhaste, Jesus, toda imigração. Cegaste, Deus, a minha situação, Papai querido. E eu estou aqui, Pai. Oh, você pode até diante dos problemas, Se atemorizar e pensar que não dá mais. São momentos tão estandês, E experiências superfícies. Eu não ande em frente, vai em frente, Deus te chamar. Você pode estar pensando em tantas coisas, Muitos motivos para se deixar vencer. Amanhã será outro dia, Seja forte até o fim, não pare, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, O que seria da minha vida? Nem aqui eu estaria. Não fique triste assim, oh, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, oh, não. Você não pode desistir. Você pode até diante Dos problemas Já demores aí pensar Que não dá mais São amigos tão prestáveis Experiências superáveis Siga em frente, vai em frente Desistir jamais Você pode estar pensando Você não pode desistir Você não está lutando só Se não fosse a mão de Deus O que seria de você Linha que você estaria Não fique triste assim Oh não Você não pode desistir Não fique triste assim Oh não Você não pode desistir 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 Você não pode desistir